Música Vai sentando no meu pau Vai sentando no meu pau Vai sentando no meu pau Vai sentando assim, desse jeito que me estiga Senta aqui menina, em cima da minha pica Senta aqui menina, em cima da minha pica Joga o cabelo e faz cara de louca Dá uma agachadinha e pode vir com a boca Senta aqui sua louca, pode vir com a boca Joga o cabelo e faz cara de louca Música Vai sentando no meu pau Vai sentando no meu pau Vai sentando no meu pau Vai sentando assim, desse jeito que me estiga Senta aqui menina, em cima da minha pica Senta aqui menina, em cima da minha pica Joga o cabelo e faz cara de louca Dá uma agachadinha e pode vir com a boca Senta aqui sua louca, pode vir com a boca Joga o cabelo e faz cara de louca Joga o cabelo e faz cara de louca